Salve, salve, massa atleticana! Graças a Deus, um final de semana de paz. Atlético volta a vencer. Cuca passa o final de semana tranquilo. E essa vitória do Atlético é um fator determinante para o Atlético chegar aos 53 milhões de reais. Vou trazer a informação para você. Cuca já é confirmado. Vamos ter mudanças no ataque. Vou trazer essa informação para você. É bem rápido. Como eu venho dizendo aqui, está cansado desses outros canais que colocam jogadores que nem sequer estão sendo especulados no Atlético? Se inscreva aqui no Galo TV News, que você querendo ou não, eu trago apenas a verdade para você. Para você que não me conhece, eu me chamo Elton Ferreira. Você está no Galo TV News. Bora começar de informação. Segundou a vitória do Galo no final de semana e o torcedor atleticano está feliz da vida, né? Hulk. É, Hulkão! Hulk chegou ao seu décimo terceiro doblete. Pela décima terceira vez, Hulk marca dois gols seguidos na mesma partida, né? Levando o Atlético à vitória, completando 370 gols na sua carreira. E reforçou aí, né? Aquela busca do Atlético pela Libertadores da América. Hulk, que foi um fator determinante para a vitória do Atlético, fez um gol em bola rolando. E um gol de pênalti, podemos dizer, é a sua especialidade. Diante desses gols que o Hulk fez pelo Atlético, o Galo precisa buscar uma meta muito importante nesse campeonato. 53 milhões de reais. Isso mesmo. Coloco na tela para você acompanhar a matéria do GE. Bilheteria. Galo ultrapassa 40 milhões brutos e precisa lotar o Mineirão para alcançar a meta. Missão do Galo é chegar a 53 milhões brutos e faltam apenas quatro jogos do Atlético em casa. Então, missão do Atlético é muito difícil. E o Hulk, né? Que tem 64 gols em 112 jogos pelo Atlético nessa temporada, tá? Em 2022, o Hulk marcou 28 gols em 44 jogos. Então, o Hulk aí é um dos fatores determinantes junto com o resto do elenco para o Atlético chegar a essa marca aí de 53 milhões de reais. Lembrando, o Atlético tem o próximo jogo contra o Santos. Eu acho que é um jogo importantíssimo nessa quarta-feira. Se vencer, Mineirão no domingo contra o Santos, contra o Ceará, vai estar lotado. Então, dentro de casa, o Galo tem Ceará, Juventude, Botafogo, é isso mesmo? É. Ceará, não. Ceará, Juventude e Botafogo, pro Atlético ter... Botafogo e Cuiabá. Perdão. Cuiabá, Botafogo, de cabeça não estava lembrando. Cuiabá, Botafogo, Juventude e Ceará. O Atlético conseguir chegar a essa marca aí de 53 milhões de reais. Eu acredito que dá pra bater essa marca e se Deus quiser, vamos chegar lá, hein? Bora agora pro próximo assunto do vídeo, mas antes, você que tem uma empresa, vem anunciar com a gente, canalgalotevenews.com E é muito importante você deixar o seu like e se inscrever no canal. O like é importante porque toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado e vai ficar por dentro de todas as notícias do Galo, beleza? Por que eu falo mudança certa, mudança confirmada, que o Pucca tem que mudar o ataque? Porque o Keno, né? Infelizmente, o Keno tomou o terceiro cartão amarelo e fica fora da partida contra o Santos. Então, o treinador Pucca tem a opção do ataque? Pode entrar com o Pavon ou até mesmo o Eduardo Vargas. Eu já voto de cara no Pavon. Pavon chegou no Atlético, na minha opinião, vem tendo poucas oportunidades. Então, eu acho que é o momento agora, já que o Keno está fora e o Pavon já disse em entrevista coletiva que prefere jogar pela esquerda, é o momento do treinador Pucca utilizar o Pavolito, né? Ali pela esquerda, tá? E você, iria de Pavon pela esquerda ou Vargas? Ou outra opção, você pode colocar o Vargas pela direita, pode mudar o Aldemir para a esquerda ou vice-versa. Você iria de Pavon ou o Vargas no ataque contra o Santos. Eu já disse que eu iria de Pavon. Então, é inscrito, inscreva-se no canal. Hoje, entre 6 e 7 horas, eu trago mais informação para você no Giro do Galo TV News. Aquele abraço, massa. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho